Pra que ficar complicando, né? Então, por exemplo, uma coisa, né? Eu fiz um vídeo explicando pro pessoal o solfejo rítmico, por exemplo. O jeito que eu ensino pros meus alunos, eu dou aula e ensino isso pra crianças de 7 anos de idade. E ensino pra adultos de 70 anos de idade. Então, o solfejo rítmico, por exemplo. Depois eu vou até te mostrar um livro que eu uso. Ele tem pequenas, pequeninas lições de 5, 4 compassos. Onde você vai treinando ritmos, onde todas as notas são lá. Então, uma página só de ritmo. É só de solfejo rítmico. Então, assim, pra mim, eu queria morrer. Mas eu queria morrer, rapaz, na minha época. Que eu tinha que solfejar. Lá, ré, é, si, lá, fá, lá, sol, mi, sol, fá, assim, lá. E decorar aquilo. Porque não tinha outro jeito de eu passar. Eu tinha que decorar. E pra quê? Eu não aprendi. Eu não aprendi. Eu não consegui aprender o solfejo rítmico. Eu fui aprender depois. Estudando fora e fazendo outras coisas. E a hora que eu fui ensinar. Mas jamais eu não consigo ver, como profissional, como professor, Como que a pessoa vai aprender fazendo, solfejando, aquelas lições do bônus 78, 60, 80, 90. Do, ré, mi. Fiquei com notas e com... Por que que não cria um negócio mais simples, mais fácil, falando só tá, tá, ti, tá, né? Aí criou-se o taf, tif, tof, tuf, tudo... Eu falei, não, gente, esquece. O pessoal vinha pedir ajuda. Eu falei, não, esquece isso. Tenta entender do jeito que eu vou te falar. Aí você treina muito. Quando você fica bom desse jeito aqui, aí você pega esse jeito que os irmãos estão falando aí. E aí você vai ficar... Aí você vai conseguir entender e fazer. E muita gente fala, agora eu consegui. Entendeu aqui falando só tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tuti, tuta, tuti, tuta. Com palavras simples, com coisas simples que falem sentido na fonética, né? E aí, então, umas coisas boas que eu vi que tiraram, né? Tiraram esse taf, até fitife, não sei como é que chamava direito. Existe. Eu sei que existe. Isso é de um tipo de pedagogia, né? Mas eu acho que não é nada funcional tirar essas coisas de falar sobre terminações masculinas e femininas, né? Os ciclos das quintas. Por que falar os ciclos das quintas? Parece uma coisa tão difícil, né? Eu acho que precisava só pensar em umas coisas mais simples. E eu fico feliz, né? Acho muito legal que tá indo por esse caminho, né? Então eu queria perguntar pra você, quem tem essas pessoas, são lá ou são ideias de pessoas de fora? Que tão falando pra vocês e aí, de repente, alguém, quem tá responsável por essa criação, fala, ó, alguém falou assim. Ou o pessoal chama mesmo alguém lá e fala, viu, vem aqui, ajuda a gente aqui. E como que é aqui? Então, a linguagem rítmica, por exemplo, ela tinha uma intenção secundária, se você não perceber. Mas uma intenção primária também de fazer com que se perceba o acento natural. Então, quando eu colocava o ta na parte forte do tempo e o ti na parte fraca, o ta naturalmente é mais forte que o ti. Era pra... Mas se você não saber usar a ferramenta, ela acaba sendo uma dificuldade. É mais fácil do remover as olhos do remover as olhos do remover as olhos do que ficar a ta e fatada. Meu Deus do céu! Então, como percebeu-se que a gente não conseguiu utilizar aquela ferramenta tão bem, tirar tanto proveito dela, então vamos simplificar, vamos posoliar todo o ta, 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 ta e pronto, né? Então, foi isso. Agora, quando você pergunta as pessoas que participam disso, aonde tirou essa experiência, no teu caso, Ricardo, você é um profissional, você é um músico de orquestra sinfônica, você é um educador, você é um empreendedor na informação musical, né? Você vive da venda da informação e venda com qualidade, produto com qualidade, senão não estariam comprando, né? E você também está dentro da mesma instituição, na mesma estante, no mesmo banco, que nós, no mesmo processo de ensino, assistindo ali. Então, você tem uma vivência da cultura musical na congregação e da música fora da congregação. Então, você soma o demais em benefício da instituição. Então, são irmãos como você que temos como colaboradores, que vivenciam os dois lados, sabe? Então, são esses os que realmente desenvolvem os trabalhos.